e aí cara beleza ou do vídeo de hoje vou te ensinar como fazer uma parede ou passo a passo de levantar a sua própria casa ou lembrando se você não sabe fazer caboclo tem um vídeo aí volta aí esse vídeo é para quem quer aprender a levantar uma parede corretamente do jeito a volar se liga no canal compartilha esse vídeo com o teu aviso aí cara beleza ó já estamos aqui prestar terminar já metemos todas as paredes velho o sonho virou realidade o caboclo tava no princípio a terminar mas estamos levantando a parede ó se liga no canal aqui tem pessoa que constrói ó isso tudo só levantar amanhã um dia é essa linha aqui para bater lá Tens tua casa para construir, liga para nós, senão vai gastar no Reboque, a parede está bem direita. Tudo que é da construção, fala conosco. Você vai te ensinar a meter um bloco. Vai te ensinar como afirmar um bloco. Você vai me achar um bloco. Vai te ensinar como afirmar um bloco. Vai te ensinar como afirmar um bloco. Vai entrar um bloco. Você pode comprar um bom nível. E no meio, de cima. De cima, tem carta direito. Um lado. Um lado. Já. eu vou meter ela naquele lado porque vai esticar aqui eu vou meter ela naquele lado aqui primeiro eu entro metade e depois vai entrar completo lembrando você pode construir com tijolo bloco o meio financeiro no meio meio vem liga no canal em cima pode levantar na sua casa se você meter para editar para se ver mais no reboco. Vai gastar fortuna. Cimento está caro. Mestre, por que não estamos na construção? Tenho 11 anos na construção. 11 anos de construção. É muito talento. Vai ver? Vai esticar o pio. Conta para a ponta. Beleza? Olha lá. Olha como Deus abarrá-lo. É básico. Passa no meio. Abarrá. Evita cortar. Bem esticadinho. Agora é só seguir essa linha. Só. Mais nada. Depois do espilar, olha como fica. Acabar do verde. Rolo chapisco. Visto. Efra, orelho. Construção. Desobra. Chama. Vinha. Gala. Vamos lá. Viva. Gala. 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 Viva. Tchau.